Então ó, roupa para o quadradinho de oito, aqui, camisa branca e calça vermelha, por quê? Porque você vai se jogar no chão, você vai brincar, mas meio mal você tá chique, tá arrumada. Eu vou mostrar pra vocês o meu close aqui, onde eu acabo fazendo minhas produções pro programa da tarde. Elas mesmas, ela blá 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 blá, vai de novo. Então eu vou, na verdade, até dar uma consultoria aqui pra vocês do meu jeito. Por exemplo, se você vai numa balada, eu colocaria, por exemplo, esse vestido aqui, ó, que é um hervelegeiro, é bem justo, ele marca o corpo, e além dele marcar o corpo, ele tem essa cor verde, né, uma cor forte. Como eu gosto de moda, às vezes eu dou, na verdade, uma opinião, né. Então, pro meu namorado, eu não precisei falar nada realmente, porque eu acho que ele se veste super bem, ele é super moderno. Eu só falei pra ele usar mais no jornal, gravatas fininhas, porque eu achava mais moderno, e ele mudou. É uma camisa preta, Polo, mas acho que vai ficar preto demais. Um outro vestido pra arrasar, assim, pra você ir naquela festa, você quer se sentir Deus, eu acho que você tem que colocar aquele vestido vermelho. Eu colocaria esse vestido, que é um vermelho, ele é curto como eu gosto, e ele também tem uma transparência, né. Eu achei muito legal quando começou, quando surgiu isso, né, a Rafa parece a Suri brasileira, porque ela tá sempre super moderna. Eu sempre brinquei com a Rafa como se fosse minha boneca, então, se tiver uma roupa, por exemplo, de mãe e filho, igual, eu acabo comprando mesmo. Eu acho legal criança usar roupa preta, né, porque tem aquele tabu, nossa, preta em criança, mas eu acho chique, que acho que ela tem a pele branca, entendeu, o olhão azul, então eu acho que combina a cor escura na Rafa, azul marinho, preto. E eu acho bonitinho aquelas crianças que usam roupa como se fosse de adulto, assim, sabe? Mas tudo que tá na moda, eu costumo usar. Eu gosto muito de bicho, né, então tem essa estampa de onça com renda que eu acho linda. E aí você coloca um jeans, coloca isso, você tá arrumada pra qualquer ocasião. Se você vai, de repente, numa reunião à tarde e à noite você tem um jantar, eu acho que colocando um jeans, colocando uma blusa branca, preta, assim, com essa textura de renda, você tá sempre super arrumado.